Mas a gente só acha, gente, tá tudo bem. Quando tu chora, a primeira coisa que tu faz. O quê? Quando tu chora. Quando eu choro? Eu fico quieto, vou pro canto. Tu limpa as lágrimas, tu dizendo, né? É, talvez, né? Não, tu vai chorar, vai chorar umas correndo, correndo, não sei o que. Não, eu fico até sem graça. É, a gente limpa as lágrimas. É, destampa o rosto, limpa, olha pra cima pra não chorar. É, normal, é. Eu jogo meu cabelo na cara. Aí eu vi hoje uma cena, a Juliette chorando e não limpando as lágrimas, deixando assim, umas três lágrimas, cai e ficou...